Música 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 Ó, lelê, lelê, espera aí Olha, a gente vai fazer pão Pão nosso de cada dia Pão nosso de cada dia com cará Sim, senhora Então explica pra turma aí Como é que é esse pão Esse pão, você rala o cará E põe um ovo Mas não vai farinha? Vai Então é um pão normal, na verdade É um pão normal, é Deixa eu pegar o copo aqui Só que é um pão enriquecido, né? Enriquecido com cará Tá, tá tudo aí Tá tudo aqui Pra você não ter que ficar saindo da cena É, olha aqui, tá tudo aqui Então é um pão normal de farinha Peraí que eu vou pegar o óleo 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 Ai meu Deus Deixa eu pegar o óleo Você precisa contratar um ajudante mesmo, Alexandrina Aqui, ó Uma xicrinha de café De café De óleo Um copo de leite E um copo de água Isso é pra esquentar o fermento? É Pra esquentar a farinha Eu ponho assim o morno E o fermento? Você tem que preparar também, né? O fermento? Eu preparei Fiz que nem a Ana Maria Eu preparei esse daqui, ó Tá, mas então vamos preparar outro Pra mostrar pra turma Vamos preparar outro Mas aí a gente vai fazer o que com o outro? Não sei, mas tem que mostrar como que faz Importante Porque tem um monte de gente Que vai fazer esse pão Que não sabe Que não sabe, Alexandrina Sério? Por que você acha que a gente faz os vídeos, Alexandrina? Pra ensinar? Pois não, né? É Então vamos ver Eu ponho assim Num pouquinho de leite morno Morno, é isso mesmo E esse pouquinho tá contado No tanto de leite que você vai colocar, não, né? É, deixa eu... Peraí, deixa eu... Agora atrapalhou, né? É, atrapalhou Peraí, deixa eu medir aqui Porque eu ponho uma xicrinha dessa de leite, ó Pra desmanchar o fermento Aham, então é mais uma xicrinha de café É, não é água É leite, não é água Alexandrina, você é doida, né? Isso todo mundo já sabe Bom, então vou começar o pão Isso aqui, ó A primeira coisa que tem que fazer Quando vai começar o pão É pôr o fermento pra crescer É pôr o fermento pra crescer, é É, ó Mas eu ponho agora Peraí que eu vou pegar Uma colher de açúcar Mas não põe agora Não, não, não Não filma agora Não filma, Chico É, a gente é doido mesmo Ó, uma colher de açúcar Uma colher de sopa de açúcar Sopa de açúcar Cadê o fermento? O fermento Um pacotinho desse de fermento, ó Isso Entendeu? 10 gramas de fermento Para pão seco É E aqui você mistura assim Tá, mas isso não tem Que o leite não tem que ser aquecido? Tem, mas eu já vou pôr Peraí Peraí Ele é a mesmo, ó Olha, agora Você explica pras pessoas A temperatura do fermento Qual que é Aqui, ó Mas você bota a mão aí dentro Vê se tá bom Não tá muito quente? Não, não tá não Então tem que ter temperatura Da madeira do nenê É, olha aí, ó No máximo É Aí deixa um tempo lá Ele crescendo Aí ele vai ficar desse jeito É, ele vai ficar desse jeito aqui Forma umas bolhas É, que ele tá crescendo, ó Tá vendo? Como ele tá crescendo Ele está vivo, na verdade É Ó aqui, ó Agora aqui a água, ó Então, peraí O que você botou aí? Não, vamos explicar Aqui tem um copo de leite americano Um copo de leite Um copo americano de água E água Tá bom Você vai esquentar também? Eu vou esquentar também E aqui agora, ó E uma xícara dessa de óleo, ó Vai esquentar também? Também Ok Aí, ó Tá tudo aqui Eu vou pôr pra esquentar aqui Mas não vou acender o fogo agora Que eu vou descascar o cará Ó aqui o cará Espero que tenha O cará é cozido ou é cru? É cru Vai botar ele cru? É, eu ponho ele cru Porque vai assar o pão Esse cará tem quanto? Deixa eu ver quantas gramas tem isso aí Mais ou menos É levinho Ah, tem umas 150 gramas É? Levinho, levinho E tem um visgo, né? Tem Você já descobriu se é cará ou se é inhame? Só lhe ensinou O Wagner falou assim que é cará Que é cará É O inhame é diferente desse Não tem essas barbas Ah, esse aí é aquele que dá debaixo da terra Que dá uma trepadeira Esse aí não é aquele Esse aí é diferente daquele inhame que você fez O japonês É Esse daqui é o cará mesmo Esse aí é o cará Ele dá comprido às vezes Ah é? É, esse aí não dá redondo só E ele tem um... Isso aí dá pra comer cru, Alexandrina Sério? Sério? Ele tem um visgo Tem Ele tem um visgo Igual a palma Ele tem um visgo, é isso mesmo Se você quiser eu posso comer um pedaço pra provar Pras pessoas que não morrem comendo isso Comendo cará? É É, porque ele não morre Olha só É, ele tem um visgo, é Porque ele tá meio amarelo, engraçado Às vezes ele é branco É porque ele tá muitos dias aí Desenchabido, né? É, ele já tá muitos dias Você não quer experimentar? Come um pedacinho, Alexandrina Pra você ver como tem Eu vou comer Às vezes Então eu quero que as pessoas Descobram que isso aí dá pra fazer uma salada dele É? Dá É muito gostoso Ele vai ficando diferente quando descasca Olha A cara dela Quer um pedaço? Não, senão não vai sobrar Mas eu vou dar um pedaço, Amelie Pequenininho, tá bom Hum, é uma delícia isso Ela jogou fora Jogou fora o caralho, Jandrina Não, o negócio na minha boca me esganta Melepou sua boca? Tô colocando aquela barba Deixa eu secar aqui Vai secar pra quê? Você vai ralar agora, né? É, porque eu vou ralar Daí eu seco, amigo Pra não ficar Gente, eu vou botar a fotografia desse cará Porque esse cará é um cará que trepa É? É Ele é uma trepadeira Eu nunca vi o pé dele, não Ele parece mais um coco, cheio de barba Dá uma babona Ó Ó Isso aqui na salada é uma delícia, gente Ele dá um crocante Ele aqui, assim? Já comi essa salada? É, parece mais quiabo É, tem uma babba igual ao quiabo É, tem uma quiabo Quem tiver com saudade do quiabo Pode usar o cará Pra matar a saudade Deixa eu aproveitar ele bem aqui Se não quiser aproveitar, me dá aqui que eu como, Hans Olha como ele tá ficando preto É Ele vai ficando preto? Não é preto, é amarelo, Alexandrina É marrom É, olha que negócio estranho Preto é diferente É Eu, hein? Tá oxidando Agora você quebra o ovo aqui dentro Quantos ovos, Alexandrina? Só ovo Um ovo só? Um ovo só Eu fiz só ovo? Nossa, eu trouxe 12 Você vai usar um só? Eu tenho só ela Não, mas depois eu vou usar pra passar nele Ovinho pequeno O ovo é... Ah, você tá quebrando aí? É Pequenininho Eu quebro o outro Pode pôr dois, não tem problema Olha Tá vendo como... É, vamos botar dois É, porque é muito pequenino Olha É pequeno mesmo? É Olha Olha, até cabe dentro da xicrinha De tão pequenininho que é Galinha, né? É Ok Agora eu ponho um pouco de sal Uma pitadinha de sal Entendeu? Vamos ver a pitada dela quanto é Uma pitada de sal Que, na verdade, disse que tira Olha Uma pitadinha Tá Uma colher de chá de sal Que E agora? Mistura Mistura Deixa eu pôr Eu ponho duas de açúcar aqui Aí vai açúcar também? Também Pra tirar o... Além do fermento, você bota aí também? Aqui, duas colheres de açúcar Você já foi uma pro fermento É Olha, se não é melhor você usar um fermento só, sabia? Sério? Eu acho Senão você vai botar mais líquido Não vai faltar farinha Ah, mas eu tenho... Você tem mais? É, eu tenho mais Se você tiver, tudo bem Olha aqui, tá vendo como é que ele fica? Aqui, ó Olha, ele desmancha assim, ó Vai desmanchando e fumando Isso Nossa, ele fica com uma textura interessante, né? É, pô No dia que eu fiz Eu fiz porque Daí eu disse assim Eu vou fazer Mas aí eu vi esse negócio Esfumando a candelita Eu acho que eu coloquei meu pão a perder Ah, porque ficou todo... Porque ficou assim, ó Espumando Sei Depois eu disse assim Ah, não Ah, não Mas é isso que dá uma chance no pão, viu? Aham Alexandrila, mas como é que você foi fazer esse pão com caraça? Você viu na televisão? O que que foi? Eu não Eu o que que foi Você que quis pô? Foi Olha, eu esqueci Aqui, ó Ah, tinha o pão aí? Tinha um pedaço aqui Ah, ele fica bonito, né? Aí, ó É assim que ele fica quando tá pronto? É assim que ele fica quando tá pronto Não é pra deixar torrar demais Tá vendo a massa dele como fica? Porque aqui ele tá duro porque faz dia que ele tá aqui Aham Faz muitos dias, né? Isso, guarde lá pra tirar de cena Aí, ó Quanto mais ele bate, mais ele vai espumando, ó Mas eu acho que é bom bater, né? Porque eu acho que ele vai ficar mais macio Mais macio, é Tá vendo? Aqui eu já vou pôr o fermento Isso, põe o fermento aí Já vou pôr o fermento aqui, ó Beleza E ele já cresceu, né? Já tá espumando também, ó Já 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 tá crescido Tá todo mundo espumando Todo mundo Tá todo mundo Até a cozinheira A primária não A cozinheira não tá não Porque ela não tá zeta Quando a cozinheira estiver espumando Pode soltar Aqui tá doido Sai correndo que a comida vai ser ruim Não, aí a cozinheira vai tá doida Mas assim, solta ela pra rua Que ela tá louca Ai meu Deus Já vai a farinha? Já vai a farinha Ué, mas e o leite? E a coisa? Ah, é verdade Ai meu Deus O que que eu faço? Menina, eu tava esquecendo Menin Menino Alexandrina Eu tava esquecendo Isso aí então é só pra dar uma quebrada de gelo, né? Só pra dar uma quebrada de gelo Não precisa esquentar Não precisa ferver, não Sim, senhora Olha, eu tava esquecendo Olha, esse não é o Chico, hein, filha Não é? Mas não ia dar certo, sabe por quê? Ia dar, ia ficar diferente Ia ficar diferente Vamos fazer sem o leite, olha Nossa, eu nunca vi Ué, mas você também nunca tinha visto isso aí Não foi você quem inventou isso? Eu fui O cara foi E ficou gostoso Pensa num pãozinho gostoso que ficou Pense um pãozinho gostoso Quentinho Pô ver se tá bom Não tá ainda Não, o óleo Nossa Ah, agora tinha óleo Esqueci O óleo Eu pensei que era só água com... Não é não, eu tenho um pouco de óleo também. Mas tá bom, não precisa esquentar mais quente. Tá bom? Tá bom. Então esse aí também é temperatura meio da mamadeira, né? É, deixa eu ver. Então tem que tomar cuidado pra não matar o fermento, porque se tiver muito quente... Aí mata o fermento. Mata o fermento, é. Vamos tirar então. Vai lá, Alexandrina. Olha, tu pôs no leite, Chico. Tá filmando? Tô filmando, tô filmando. Tô aqui, aposto. Então firme, então firme. Agora eu já vou pôr. Já tu pôs no trigo. Então, você vai botar o pacote inteiro? O pacote inteiro. Mas já agora? Eu já vou pôr. Você não vai misturando aos pouquinhos? Eu vou misturando aos pouquinhos, peraí. Ah, bom. Não vou despejar tudo de ver. É, não. Bom cozinheiro faz aos pouquinhos, né? É. Coisa, mãe. A massa já fica leve, né? Uhum. Então, agora você vai misturar e deixar ele crescer, né? Crescer, é. Mas tem que misturar bem. Vou lavar minha mão. Mas você vai botar todo esse quilo aí? É todo um quilo. Depois não precisa pôr mais. Ah, não? Não. Ele não gruda na mão? Não. Eu só passo assim um pouquinho na mão na hora que eu vou cuidar, só. Ah, tá certo. Mas não precisa pôr mais trigo, não. Deixa eu secar minha mão. É pra não grudar. Minha mão tá limpa, viu, gente? Eu lavei a mão. Eu vi, eu filmei. Eu tava filmando vocês lá. Você tava filmando? Eu tava. A prova. Ai, ai. É que agora... Vai no ninho bem, é. Ô, Alexandrinha, você sabe o que eu acho que ia ficar bom aí? Posso dar o palpite? Pode. Pode? Pode. Vou botar coco aí, ia ficar bom, não ia? Sério? Ai, eu que falei isso. Você falou? Mas por que você não... Como isso é mentiroso. Eu que falei. Eu não escutei nada. Olha, ele acha que é coisa dele. Não, mas é que ela fala, daí ficou na minha cabeça. Aí por que você não trouxe, então? Não, porque eu não quero dar palpite nas suas receitas. Aza, sempre você dá. O povo reclama tanto, eles vão pensar que eu sou mal, assim, sou chato, implicante. Não, não é. Deixa o povo falar. Palpiteiro. Deixa o povo falar, não é o povo. Será que eu deixo? Posso falar? O que é? E lá nesse mercado eu vi os coco, o coco tinha coco aberto. E eu falei pra você, nossa, ia ficar bom se botasse o coco. Mas eu não escutei. Você escutou, sim, no seu subconsciente. E aí você acha que a ideia é sua. Isso acontece muito com você. Eu falo as coisas e você acha que a ideia é sua. Não, é que a sua mente é muito poderosa. E aí você bota ideia na minha cabeça e pensa que é minha. Aí ele rouba minhas ideias. Tá vendo, tá vendo? Agora, não adiantou também, porque eu não trouxe o coco. Você não tem coco aí? Eu não. Nada? Nem mamão verde? Não. Eu ia pôr mamão verde aqui dentro. É? Porque o mamão verde parece coco. Ah, não dá. Na verdade é o talo do mamoeiro que parece coco. Ah, tá. Ali tem tanto mamão lá na roça. Sério? Ela tá enjoada já. Ah, eu tô enjoada de mamão. Não, falta a gente fazer o... A gente não fez o... Tipo o cozido de mamão. Salgado, né? Vamos fazer então, quando você for lá. Porque lá dá... É, porque na Bahia a gente fazia muito. Vamos fazer esse então. E, Alexandre, amassa aí até que hora? Até ele ficar todo nido. Sem trigo aqui dentro. Ó, já tá ficando, viu? Nossa, ele raca tudo mesmo, né? É, até soltar a massa. Só uns 5 minutos aí que você tá... Amassando? É. Mas daqui a pouco tá bom. Aí, então, você vai deixar ele crescer? Eu deixei ele crescer lá no sol. Mas depois de crescer você amassa de novo? Não. Eu só faço as bolzinhas assim. É? E ponho pra sá. Não precisa. Só arrumo ele assim. Só arrumo? É. E nem aperto mais. Porque eu aprendi com o Chico e a abelha que diz que não precisa apertar mais. Não, porque aí ele fica fofinho. É. Mas aí você pota o ovo em cima antes de assar? Antes de assar eu passo o ovo. O ovo ou só a gema? A gema do ovo. Só a gema. É, com um pouquinho de café. E a Clara você faz o quê? A Clara eu comi outro dia com pão. Ah, é? Então vamos comer. Eu não joga nada fora, não. Não tá podendo, né? Não, cabe ser. Ai, ai. Tá difícil pra jogar as coisas afastas. Deixa eu dar uma pancadinha aqui. Bota a sua raiva pra fora, Alexandre. Não, mas eu não tô com raiva, não. Não? Não, não. Você não tem raiva, não, Alexandre? É muito difícil. É? Mas o que que te dá raiva assim, normalmente? Ah, ultimamente nada não me dando raiva, não. Ah, é? Não. Nem o presidente, nem o prefeito. O prefeito dá. Eu não consegui o crédito pro meu neto, daí dá raiva. Ah, eu sabia. E dá raiva, que se eu pegasse ele, eu ia... Ia fazer um pão. Ia fazer um pão, massar a cara dele igual, eu tô massando aqui esse pão. Depois vai sair movido. Vai. Mas é verdade, né? Não, mas essa semana agora eu lembrei de uma coisa. Deixa eu pôr mais um pouquinho de crédito. Me deu raiva daquele, de um presidente que separou as mães das... as crianças da... Ah, aquele presidente, sim. Que cara lisa, sem vergonha. Cara lisa? Sem vergonha. Branquelo, cara lisa. Não, porque... Ai, é lindo. É? Por que a mãe dele separou ele, por acaso? Se ele separar, as crianças lá chorando dentro de um abrigo? Gente, não dá pra acreditar. Não dá, não dá pra acreditar. Ai, eu queria amassar a cara dele igual eu amassar esse pão aqui. Olha lá, tá vendo? Saiu na raiva da Alexandrina. A cara dele já é tão amassada. Tão amassada, tão lambida, com aqueles cabelos brancos. Parecendo um... Que o boi lambeu a cara dele. Um canário que tomou chuva. Ué? Parece que o boi lambeu aquela cara. O boi lambeu. Tá louco, viu? Aí. Alexandrina, mas não bota essa energia no pão, não. Pelo amor de Deus. Não, não vai ter, não. É que só vai ter energia. Vamos fazer uma oração agora. A oração do pão, vai. Cantar pro pão subir. Cantar pro pão subir. Você amassa bem mesmo. Você tá quase 10 minutos amassando aí, Alexandrina. É, amassando mesmo. E na Bahia, você fazia pão? Não fazia nada, né? Na Bahia, não. Não. Na Bahia, eu não sabia fazer pão. Engraçado, né? Já pensou? Por que eu não aprendi lá? Porque às vezes eu tinha vontade de comer pão e não tinha pão. Mas não fazia na Dona Senhá pão? Não, na Dona Senhá não. Fazia era bolacha. Biscoito, sequilho. Com trigo? Mas fazia com trigo ou não? Com leite, nata de leite. Fazia com trigo. Usava trigo então lá? Usava. Mas engraçado. Por que que não fazia pão? Não tinha receio de pão naquele tempo? Vou falar pra você, Alexandrina. Pão não é a comida mais saudável que tem, não. Ah, não? Não. E aí, o cérebro do presidente? Tá aqui, ó. Toda amassadinha o cérebro dele. Ai, meu Deus, parece mesmo. É, aqui tá amarelinho, ó. Igual a cara do presidente que tá segurando as crianças. Ele tá escutando, viu, seu presidente? Se você assistir esse vídeo, você escuta. Mas ele não entende a sua língua, né, Alexandrina? Não. Alguém devia entender e falar pra ele que Alexandrina é contra ele fazer isso com as crianças, porque ele não foi judiado, então não tem que judiar o filho dos outros. Isso aí, Alexandrina. Ai, ai. E aí, você vai botar uma bolinha aqui agora? Ah, agora é a bolinha. Agora é a bolinha, peraí. A bolinha é o truque. É o truque, é. Porque a bolinha, quando o pão subir... Quando a bolinha subiu, o pão ia crescer. É engraçado isso. O negócio fica aqui enrelado. Aí a mulher fala, não tem que pôr lá no sol, não? Tem que pôr aqui. Mas se botar aqui, vai demorar mais pra crescer mesmo. O certo é ela lá, viu? Ah, é? Eu acho, tá. Não, mas ele tem que crescer conforme a massa vai crescendo. Senão ele vai subir primeiro. Faça aí. Olha aqui a bolinha. Tira uma bolinha. E uma bolinha. Não tira muito, não. Ah, demais. Gente, eu achei que tá... Tá ridicando. Tá ridicando a bolinha pro pão crescer. Aqui, ó. Olha aqui a bolinha. Olha, tá aqui. Vai. Aí ela vai cair. Quando ela subir... Quando ela subir é porque tá pronta. Tá pronto, não. Tá na hora de ir pro forno. Tá na hora de ir pro forno. Aff. Aff. E aí, ele vai tomar um banho de sol? Deixa eu tampar bem tampadinho aqui, pra ele ficar bem abafadinho aqui. Vamos lá. E o cobertor? Não precisa. Não? Eu tô pondo sem cobertor e ele tá crescendo. Porque o plástico vai esquentando, sabe? Sim, senhora. Ai, Zulu. Zulu, Zulu, Zulu. Zulu, Zulu, Zulu. Cresça, viu, pão? Cresça e apareça. Cresça e apareça. Sobe lá pra cima. Cresceu, foi muito, hein, Alejandrina? Eu descobri uma técnica. Assim, com pouco sol eu consigo fazer pompono aqui dentro desse negócio, sabia? Por causa do plástico, né? Aham. É melhor do que... Bom, mas é que tem que ter sol, né? É melhor... Não, mas com pouco sol, um solzinho que der, ele já esquenta. E ele já sobe. Eu acho que por causa da quentura do... Eu tranquei. A quentura do plástico que fica abafado aqui dentro. Fica abafado, é. É melhor do que o cobertor, né? Aham. Acho que o cobertor impede o sol de chegar aí. É. E aí, você unta a forma? Eu unta a forma com manteiga. E bota a farinha também, não? Não. Só a manteiga? Só a manteiga. Manteiga é mó dizer, né? É, porque você disse que isso aqui não é manteiga. Isso aí é margarina, né, Alejandrina? Ah, eu não. Então você bota um pouquinho de farinha na mão pra não grudar. Pra não grudar na minha mão. E faz as bolas. Eu faço, é. Escuta, é... Eu faço as bolas, não. Eu já vou fazendo assim, ó. É só faço assim, que daí depois eles vão se ajeitando aqui. É, não precisa fazer muita forma que ele fica, né? É, eles vão se ajeitando aqui. Vai caber tudo na forma aí? Eu acho que vai. Outro dia eu coloquei. Mas ainda tá pegando. Tá pegando, né? E, Alexandrina, quanto tempo que demora no forno pra ficar bom isso? Até assar, Chico. Até assar? Como você sabe lá que tá assada? Eu olho lá no... Olha no seu nariz pelo cheiro, né? É. Aí tem alguém chamando a vó lá. Tem alguém chamando a vó lá. Deixa ele. Ele tá achando que você vai catar a vó. Não, não, filho. Pode ficar tanto. Ninguém quer essa vó, não. Pô, Benjamin, ninguém quer essa vó, não. Só você mesmo. Porque não tem quem. Os homens velhos, tu casou com a mãe é nova, viu, Benjamin? Não se preocupe, não. Não se preocupe, não. Porque ninguém vai querer essa vó sua, não. Já foi o tempo. Já foi o tempo, Benjamin. Já foi o tempo que você fez sucesso no carnaval, né? É, agora não faz mais sucesso, não faz mais nada. Aquece o forno. Tira a frigideira lá de dentro, né, filha? Isso. Nem só uma frigideira. Tem que colocar panela. Quando eu morrer, eu vou direto pro céu. Será que a gente já não tá no céu? Eu acho que eu já tô com tijonão. Porque assim, vai ver que aqui é o céu e o inferno é muito pior que isso. Nossa senhora. Não é? É. Ah, um pouquinho de pó de café com o pão também, né? É. Só isso? Nada, então? É. Deixa eu filmar esse nada aí. Só pra... Escurecer. Escurecer. O pão ficar moreninho. Não, é pra sair o cheiro do ovo. Ah, é pra sair o cheiro do ovo. É, é porque senão o pão vai ficar com cheiro do ovo. Entendeu? Eu vou pôr aquele... Comida de passarinho ali. Ah, tu vai pôr? Não sei, ó. Comida de passarinho? Sim. Na verdade, isso é semente de gigaçola, Alexandrinho. É comida de papagaio. Ave Maria. Tá bom. Só dois. Forno. Forno. Forno, pão. E agora, quanto tempo você acha que fica aí? Meia hora, quarenta minutos? Eu vou... É... É uma meia hora, né, Omar? Não sei. Eu vi falando, não sei se é verdade, que é uns quarenta minutos, mas acho que... Você acha que só é isso? É isso mesmo. Quarenta minutos? É uns quarenta minutos, mais ou menos. Tá quente. Fica aí que tá quente. Não venha, não. Olha, passou quase quarenta minutos, Alexandrina. Eu mesmo. Ah, tá bom. Tá bom, né? Tá bom. Caraca. Alexandrinha, tu pode desligar a luz. Cadê a luz? Porque tu não é sócia da Bandeirante, nem da Eletropaula, nem da Light. Ai, ai. Agora, espirar um pouquinho e nós comemos, né? Nossa, Chico, olha. Tá bonitinho, né? Bonitinho? Tá bonitão. Tá bonitão, é verdade. Nossa. Eu acho que ficou no ponto, viu? Ficou. Tô falando. Lindaço. Olha. Parabéns, Alexandrinha. Eu nem experimentei, mas acho que dá ótimo. Nossa. Ficou muito bonito. Eu adoro quando eu faço as coisas, fica bonito. Cara, vamos pôr esse pão aqui pra gente experimentar com a manteiga. É, com a manteiga. Eu vou experimentar com a manteiga. Manteiga, manteiga? Não, não tem manteiga, manteiga. Eita, Alexandrinha. Ai, Chico. Eu vou experimentar com essa daqui. Que delícia. Uma delícia. Uma delícia. Compre pra sua casa também. Come, come. Bom, gente, agora o pão de caralho. Eu vou comer do meu, ó. Não, pode comer do meu, não tem problema. Olha, Chico. Eu não sei porquê, eu não gosto de comer esse pedacinho aqui, ó. A casca? Não, eu só gosto desse pedacinho daqui por diante. Eu gosto. Essa pontinha eu nunca compro. Eu adoro a pontinha. Pode dar pra mim? É. Me dê. Então, come mais. Olha, Chico. Olha. Mostra, Alexandrinha. Que coisa gostosa. Tá vendo? Mesmo depois de um caldão de macarrão com feijão, ficou um gostoso isso. Olha, olha, menina. Olha, Chico, eu gosto assim, um quentinho com manteiga, que você disse que não é manteiga. Olha. Alexandrinha, você sabe que eu acho que esse pão com caralho fica mais macio. É? Não fica? Eu sinto que ele fica mais macio. Eu acho que ficou mesmo. E assim? Uhum. Ele tira um pouco aquela coisa da farinha só, sabe? Que muito gostoso a massa, ó. Olha a massa, gente. Legal. Com caralho. E ele não é doce nem salgado, né? Porque você botou os dois, né? É. É. Nossa. E aí? Eu tô esperando, Alexandrinha. O quê? Você quer mais? Não. Eu quero que você fale aquela coisa. Hum. Faça um cara que vocês vão adorar, gente. Não, tem que falar que tá uma delícia. Ah, pera aí. Viu que eu... Olha, olha. Eu vou pôr pouca manteiga, porque diz o Chico que não é manteiga. Mas, gente, faça em casa, ó. Fala que tá uma delícia. Tá uma delícia, gente. Ah, agora sim. Pão com caralho. Legal. Quem soubeu o que é caralho, né? Porque nem todo mundo sabe o que é caralho, né? Não, mas eu vou botar no... Agora eu vou botar uma foto aí, porque o professor não tem dúvida. Qual que é o caralho? Uma delícia. Obrigado por mais essa receita, viu? Receita que a Alexandrina inventou. Hum, hum. É, essa foi sua. É, essa foi minha. Olha, Alexandrina, você está liberada pra inventar outras receitas. Ah, tá bom. Tá bom? Tá bom. O Chico aprova. Assina embaixo. Eu vou fazer o teste, porque eu fiz e passei. Eu vou fazer o teste com banana. Em vez de caralho? Não. É. A banana verde. Ah, banana verde. Hum, sem casca. Hum. Ah, legal. Sem casca. Acho que vai ficar bom também. Vou fazer pra ver como é que fica. Legal. Boa ideia, Alexandrina. Isso pode ser uma das próximas receitas. Hum. E depois a gente vai fazer o fígado de boi. Tá. Fígado de boi. Você quer comer mais? Não. Não, não. Vamos. Ah, eu quero que você filme o comendo, então, um pouquinho. Ah, tá. Só que você vem aqui. Nossa, olha que bonito, pão. Mas tem que filmar eu, né, pão? Não, estou filmando tudo. Está filmando mesmo? Deixa eu ver. Como? É que eu não sabia. Não está? Tá. Tá, que eu estou vendo você. Bom, como a Alexandrina não gosta da pontinha, eu como. Eu adoro a pontinha. Eu só gosto do meio pra cá. Olha. Que delícia. Gente, está muito gostoso esse pão. Realmente. Faça na sua casa e, olha, como eu não aguento, vou dar um palpite, né? Pode botar abóbora, batata, mandioca. Tudo cru, ralado, assim, você pode colocar porque é gostoso. Vai ficar diferente, inventem, experimentem. É, é. Experimentem que é tudo gostoso. Batata? Pode ser com iame também, batata, batata inglesa. Essa batata aí, essa batata aí, ralada, pode? É. Qual é isso? Tem aqui? Tem, mas não vai ficar preta? Aqui, ó. Essa batata vai também. Ah, tá. Qualquer uma coisa que você botar, fica mandioquinha salsa, batata baroa, ralado. Ah, tá. Aprendeu mais uma, né? Aham, mais uma. É. Eu aprendi o de cenoura. Por isso que eu fiz esse daí. Porque eu digo assim, fica com cenoura, ficou bom, com cará vai ficar bom também. Com cará, ficará bom. Cará. Ficará bom. Gente, vamos para os abraços. Vamos. Vai, fala. Ou eu falo. Não. Fala. Não, fala. Se você quiser começar, pode falar. Bom, gente, a gente acabou de comer um pão delicioso da Alexandrina, né? Receita inventada. É, eu inventei uma receita com cará e deu certo. Quem tiver cará em casa e quiser fazer pão com cará, pode fazer que fica uma delícia. Mas se você não tiver cará, faz com batata, faz com madioca, faz com inhame, faz com... Não, mas ela tem que fazer com cará que é para ver como é que fica o pão com cará. Como ficará com cará. Com cará. Começa com todos, gente. É. Se você pode ter todos, por que fazer com um? Não, mas olha, ficou muito legal, cará. Eu gostei que você inventou. Muito, muito legal, com cará. Você pode inventar mais, viu? Aham, eu vou inventar. Invente que o Chico gosta de invenção. Certo? Certo. Bom, a Alexandrina não tem os abraços que ela perdeu. Eu tenho um abraço para Creuza e... Davi. E Davi. Creuza e Davi. Um abraço, Creuza. Estou esperando você em casa. Não sei que dia que você vai vir, mas eu estou esperando. É, ela falou que vem. É, ela falou que vem. Bom, gente, agora a minha secretária teve que sair, teve uma emergência, então eu vou ler os abraços que ela me deixou aqui para eu passar para vocês. Abraços para Fernanda Carvalhosa de Itaucara, Rio de Janeiro. Um abraço. Vânia de Goiânia, Goiás. Um abraço. Paulo Giacometti. Não tem de onde é. Mônica Mendes de Osasco. Um abraço. Dona Etelvina, mãe de Marcos Rosa Silva. Um abraço. Soninha de Uberaba. Um abraço. Tom Nagasaki, Cristiane Nagasaki. Celina Karakama Negopirangueira do Japão. Um abraço. Um abraço. Valzinei de Buritama, Bahia. Um abraço. Cintia de Assis, São Paulo. Um abraço. João das Chagas Marques de Camaçari, Bahia. Um abraço. Com imensa gratidão, porque o João escreveu uma mensagem muito linda para a Adriana e para mim. Um abraço. Obrigado, João. A Luzia, mais conhecida como Zinha, de Santa Luzia, Paraíba. Um abraço. O Diego, de Baitiporã, Bahia. Um abraço. Daniel Xisto, de São João del Rei. Um abraço. João Vinícius, de São João de Piancó, Paraíba. Um abraço. Jackson Maicon, de Filadélfia, Bahia. E Valdirene Isabela, de Porto Feliz, São Paulo. Um abraço. Um abraço para vocês todos, gente. E quem não recebeu abraço, se sinta abraçado. A gente está tentando anotar o maior número de abraços possível, mas a gente não dá conta. Um abraço para a dona Nadie. De Betioga. Não, não é de Betioga. Não sei. Para a dona Nadie eu já tinha mandado no outro. Já. E um para a Líbia. Agora eu vou mandar outro. Era para a dona Adelaide. Um abraço, dona Adelaide. Um abraço, dona Adelaide. Nunca mais. Eu vou aproveitar. Mas depois fui embora. Gente, obrigado por vocês assistirem os nossos vídeos. Obrigada. A gente não dá conta de responder, nem de olhar todos os comentários. Mas olha, a gente agradece de coração a audiência de vocês. Então, até a próxima. Um abraço para a Ivana que me ligou ainda agora. Para todas as minhas filhas. Para todos os meus netos. E para todo o Brasil. Quer aparecer aqui, Luana? Quer ver aqui? A Luana não quer aparecer. A família da Alexandrina é muito envergonhada. Não gosta de aparecer. Só o Murilo. Ah, é, um abraço para o Murilo que está na creche. E para o pessoal da creche que cuida do Murilo. Um abraço. Um abraço para o Valdomiro que está sumindo. É verdade. Um abraço para o Valdomiro. Alô, Valdomiro. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau. Hoje não tem música aqui. Hoje não tem música. 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 Hoje não tem música.